O que é que eu faço não? Cara Não tava certo cara, porque tipo eu tive que pisar muito bem né, tá ligado? Quando eu tava fora aí eu acabei ficando muito atrás dela VAI TOMAR NO CU! VELHO! UUUUUU Você quer de presente? VELHO! VELHO, deixa eu clipar isso aqui Deixa eu clipar, deixa eu clipar